De Cristo Soldados feridos, mas sempre invencíveis Crentes caminhando rumo ao céu Roscos pra fechões, como a própria luz Estes são soldados de Jesus Sempre prontos para enfrentar O inimigo do céu na terra e mar Com força e fé destemidos na batalha Em nome de Jesus, eles saltam morar Sofre as aflições, como um bom soldado Carrega em nossas costas o amor Pois a batalha produz um peso eterno De glória e excelência no Senhor As vezes de joelhos As vezes em pé Caminho não por vistas Caminho pela fé Pois além dos limites e das fronteiras Verão Jesus de Nazaré As vezes de joelhos As vezes em pé Caminho não por vistas Caminho pela fé Pois além dos limites e das fronteiras Verão Jesus de Nazaré Verão Jesus de Nazaré Amém 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 Amém